Mas como é que tu cede? Vengo dela na Itália que eu trabalho com essa miséria. Quase, quase me retorno lá na Itália. Seguem, migos! Sou eu mesmo, do Marinho, um moleque sinistro. E hoje eu vim repaginar esse quarto, deixar ele bem chiquezinho, bem elegante, igual eu tô vestido hoje, a minha cara. Se você chegou aqui agora e não tá entendendo nada, eu te explico. O Casa de Verdade me desafiou a redecorar alguns ambientes, seguindo algumas temáticas específicas. E eu como adoro um desafio, óbvio que eu topei, né? No primeiro vídeo da série, eu redecorei uma sala com o tema desert. Ficou curioso pra ver essa tour? Clica no card aqui em cima. E o desafio de hoje é redecorar esse quarto. Só tô esperando receber... Opa, já até recebi. Já recebi aqui o mood board, que é o arquivo com as referências de hoje. E o tema de hoje é o dandy. Não sei se vai tá focando, meninas, mas o tema de hoje é o dandy. Ao que me parece, é um tema bem mais clássico que o outro, né? Como será que eu vou sair nesse desafio? Vamos ver? Vamos logo ver, gente! Let it go, let it go Não dá mais para segurar Let it go, let it go Sim, sou do Vou arrasar Eu quero voar, eu quero voar! Mais uma vez eu pedi a consultoria do Rafa antes de fazer minhas compras Ele me explicou que o dandy é uma tendência glamurosa Inspirada nas decorações dos anos 20, 30 e 40 As cores são bem mais profundas, como o azul escuro, o verde exótico Que podem ser misturados com o vinho e o mostarda Para dar um acabamento mais sofisticado A gente pode abusar do metalizado e das madeiras mais escuras Ai, gente, pronto! Cheguei com tudo que eu preciso Os objetos que eu preciso para essa aventura radical Pelas referências, eu vi que esse azul aqui é perfeito para o tema dandy Então vamos abrir logo e começar a nos divertir Vamos lá, gente! Música É só chegar aqui no carro e comprovar. São pamonhas gravudas, quentinhas e saborosas, feitas do puro milho verde e com bastante queijo. Meu Deus, ficou muito lindo, eu arrasei muito. Dessa vez eu arrasei demais. Eu vou reproduzir com certeza na minha casa. Será que dessa vez o Rafa vai aprovar meu trabalho? Ô Rafa, vem cá, amigo. E aí? Gente, o que é isso? O que você achou? Meu, tá impecável. Você acertou exatamente em tudo. Tudo mesmo. Você conseguiu seguir exatamente o que é o dende, que é essa coisa meio ar-deco, seguindo uma geometria mais reta, com círculos com detalhes, texturas. Nossa, impecável. Dessa vez o Du realmente arrasou muito nas escolhas. O dende pede cores mais profundas, então essa base neutra que o Du criou ficou perfeito para criar esse contraste. As formas arredondadas são super características da Art Deco. E a geometria do tapete também trazem todo esse luxo que essa tendência pede. Mas esse veludo e a madeira escura, nossa, foram o ponto alto dessa decoração. E pra finalizar, esses detalhes em dourado deixaram tudo mais refinado e fecharam com chave de ouro. O dende é uma tendência super refinada pra quem curte uma elegância, um luxo, tem um senso estético e adora, assim, o dourado, essa coisa de riqueza. Ai, vamos parar de falar de mim e vamos falar um pouco do estilo, né? Não, e você veio justamente no ponto... A caráter. Você me descreveu perfeitamente. Essa pessoa sou eu. Obrigado, amiga. Obrigado, amigo. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham se inspirado, porque eu mega me inspirei. Já quero reproduzir na minha casa. E esse é só o segundo vídeo. Imagina tudo o que tem por vir. Será que vocês conseguem adivinhar o tema dos próximos vídeos? Todos os itens que eu usei hoje estão aqui na descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima. Beijos caramelados.